Do plano eu plantei a muda, ouvi quem não põe a mão na massa No fim de vi essa muda e surta, não soube mais estraga, não ouvi não surta Cama tarda mas não fale, assute Eu vou matar o primeiro, uou, 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 uou Matar ele caralho, matar ele caralho, dois caralhos Uou, 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 uou Pra fechar, que eu vou matar, tipo eu, vou degolar Tá no cadeirão, você é uma galinha, vou fazer se dançar de tanto chassa Eles falaram que é o Liu Vi, eles falaram que é o Murra Mas eu atirei, é que eu não vi, tô de miralês, eu sou o Zohan Já então o ciborgue vesgo, eu faço a minha rima, por isso é capaz Cê tá achando que é assim igual galinha, cê morre as batatas embaixo Por isso que eu vou te explicar, não adianta cê cair em hipocrisia Cê acha que canta de galo, mas cê é só mais uma galinha de padaria Eu não sou galinha, fugi do galinheiro que é o sistema É que eu fui escrever e desenhar, esse MC me dá pena É foda de te entender, então agora eu não vou compreender Porque se cê vê que é flor, você traz o meu nome, arranquei sua costela e fichilofone Aí truta, faz favor, por isso mesmo que eu faço a minha rima e aí é pro povo John Carneiro não foge de galinha que acabou de sair de ovo Eu vim mostrar pra você a fuga das galinhas, por isso mesmo que eu sou verdadeiro Pode ir pra o sistema, cê pediu pro seu pai abrir o celeiro? Não, eu não pedi, calma aí ô seu cuzão Eu era de Tim Burton, mas ele me largou de lado, pois eu sou uma aberração Gosto o pior desenho da sua mão, ele falou que era o galinheiro Então atir aqui nesse boi, melhor você correr pro seu boiadeiro Acho que não, truta, porque na realidade isso é dragão Então eu sou o estouro da boiada, por isso que agora eu dou na van Se eu tô correndo, eu vou mostrar pra você qual que é da parada Que esse Leviatã vai matar seu pai no meio dessa estrada Porra, porra, não tô na estrada, eu vou atirar pra você um, dois Cê vê que o papo do cara tá errado quando ele começa falando que é boi Mas tá da hora, eu te respeito, mesmo assim cê vai perder a função Você é fribonho, eu sou morador de rua, serve muito quando é papelão Acho que é bom a gente lembrar que ninguém tem responsabilidade pela maldade Do próximo, independente da sua idade E é isso mesmo, independente da circunstância da vida Eu faço a minha rima com beleza Se eu sou corno, se eu não sou, tá ligado Um boi sem chifre é um boi sem defesa E aí, família, espero dar a hora Da hora dessa reação aí de vocês, interação no bagulho E aí, família, primeiro round por ordem de rima, certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas do Lil V Diferentemente de Saldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Murrão 1 a 0 em tudo que vai Volta! Apoia um fuzil Sai, Bolsonaro do butico do Brasil Eu não apoio o Bolsonaro, que ele apoia um fuzil Sai, Bolsonaro do butico do Brasil Fica aí, uou, 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 uou Se mata carralho Deu deleito, avaixando o novo Windows Eu vou mostrar pra você Que agora eu abro a janela no ano pra o CD Sabe por que você não é Drácula? Meu mano, o Salma já tá morta Você mata na pala porque você dá pala torta Quem é burro vai na porta Quem é foda vai nos plays Enquanto você baixava o 9 E eu que craqueei o 10 e fechou Aí eu falo, você falo que era o Windows Eu tô no mercado livre, vi um burro Nós comprou Suave então, por isso eu mando em brasa Nós zaquei a Minecraft Eu peguei o 11 direto da NASA Otário Eu vou mostrar pra você qual que é que foi Na realidade eu fiz ele dentro da casa Baixei o Minecraft Vim jogar aqui no caldeirão Você chegou lá no The End Pegou o ovo do dragão Achei muito foda Você seguiu sua função Outro pick, herobar Na pior versão do seu irmão É isso mesmo, mano Eu vim pra te explicar Pego o ovo do dragão Então sou cídeo Quero ver você me encontrar É a era do gelo Mas o gelo não tem era Desespero E eu sou atirador Eu não dependo de ninguém Você é o mestre dos magos Aparece, se convém Apareço quando eu quero Eu não me desespero Scorpion se fodeu do inferno Eu vim o sub-zero Não, meu truta Pois minha rima realiza É bovão, é que fino Apareço quando quer Nem em si, quando precisa Então, vou mostrar pra você Qual que é da treta Já que cê quer falar de mago Acende a caneta Mago pra mim é eu votar Sem nada pro meu endereço A diferença entre nós dois É que valorizão é preço Valorização Cê entendeu o que eu falei Mas eu sou uma lei ainda Eu não fiz, eu legendei Entendi, caralho E aí, família Isso é isso Tem que ser geral Cês tá ligado E é isso, votação Segundo round Voto consciente com vontade E aí, família De verdade Tem várias conversas paralelas aí, mano Bagulho arrasta mesmo, mano Ninguém quer impedir de conversar Só conversa longe É isso Por ordem de rima Muito barulho Pra que gostou das irmãs do Muan? Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos Quem gostou das irmãs do Nilfim? Ô, família É o terceiro, caralho Aê, terceiro 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 Não tem como evitar Cê vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar A IPHOP Não tem como evitar Cê vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E veio Uou 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 Não tem como evitar Sou uma doença que consegue fazer você não respirar Tipo quem entra no sangue e te aventa pra você inventar Falou de jogo, me lembrou Among Us, cê perdeu com amor Mas isso aqui não é frio, é calor Então que se foda esse traidor Não, truta, isso é respiração da mula Por isso mesmo eu faço a minha rima Esse é o jogo Não entra vento pela minha venta Entra pela boca o ar e sai fogo Por isso mesmo eu vou te mostrar Isso não é jogo, é melhor se lembrar Porque eu tô jogando a carta Nem de caçador, o hunter vai te matar Tá gritando demais Você é hunter e quer matar Eu aprendi a assistir na batalha Não é questão de respirar É só cê ter ar Eu preciso, então eu faço Eu sou conciso, eu sou preciso Cê falou que era tão reciclável Então eu te jogo, alguém que pediu um lixo Mas ar não é oxigênio Por isso mesmo mudou o patrono Então seu tartaruga ninja respirando Não é onde só tem gás carpono Eu vou mostrar pra você qual que é dessa fita É melhor cê entender Que é o pneu onde o povo engole fita Faz você morrer As tartaruga te odeia Mas eu sou o mestre printer Então eu te ajudo Porque você vive no tubo Mas ele adora quando tá com um nariz E um canudo Eu te ajudo Cê entendeu agora Cê é um merda Eu vivo na arte que eu quero Sou tipo tartaruga Eu vivo de guelra Suave então Eu faço a minha rima Por isso não foi inteligente É a tartaruga jogando cadernudo Na cara dos caras que queimam pneu Pra salvar o meio ambiente Então acho melhor se lembrar Por isso você não é MC Então você é um mestre de spinter É se a guerra voltou pra si Eu só queimo pneu se não for pra olhar No retrovisor que tem um perdedor Porque a corrida é assim Depois da largada Quem joga melhor é quem é o vendedor E você não é Por isso que perde pra esse meu calor Cê não falou que tinha respiração Cê tá tão fraco Eu sou lance sem zopor Mano eu consigo até armazenar Porque eu sou um pássaro Tenho ar dentro do meu osso Por isso mesmo faço a rima Eu causo alvoroço Então você tá correndo É melhor você lembrar Por isso você não foi capaz É o Usain Bolt É fácil ganhar Primeiro correndo pra trás Muito barulho Muito barulho Muito barulho Muito barulho Muito barulho Com vontade Vamos animar Que os moleque tá mandando rima Por ordem de rima Muito barulho Pra quem gostou das rimas do Liu Vi Diferentemente Caldeirão Barulho os barulhos Pra quem gostou das rimas do Muham Liu Vi Próxima fase Barulho por... E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL